A redução anunciada pela Petrobras de 3,8% no valor da gasolina e de 1,3% no preço do diesel nas refinarias já deveria ter chegado às bombas nesta sexta-feira. Espero que abaixe, porque do jeito que está aí não vai ser difícil. O Ministério Público tem pressionado depois de constatar que o lucro dos postos aqui está bem maior do que em outras cidades do país. A ANP faz levantamentos semanais dos preços e se concluiu que em Goiânia houve um aumento da margem de lucro bruto de gasolina e de etanol enquanto no resto do país houve diminuição. Então a partir disso é possível que se conclua que por que Goiânia aumentou se no resto do país diminuiu. Não existe justificativa. Em resposta à ação do PROCON, a Justiça determinou que 60 postos retomem a margem de lucro praticada em julho sob pena de multa de 20 mil reais. A superintendente acredita que a decisão vai surtir efeito rápido no mercado. Nós esperamos que no preço do etanol tenha aí uma redução de no mínimo 30 centavos, buscando a margem de lucro praticada anteriormente. O consumidor não acredita muito em mudança. Vai nada, vai mas volta. Brasil é o país da máfia. Existe um grande cartel aqui em Goiânia também que é muito forte, entre os donos de postos. Os caras são donos de seis, cinco postos cada pessoa. Então carteliza mesmo e vão dominar esse preço e vão explorar a população mesmo. E nós temos que pagar o preço, não tem como. O governo decidiu divulgar todos os dias no site da Secretaria da Fazenda os preços dos combustíveis em 1.200 dos 1.800 postos de todo o Estado. É uma ação para garantir transparência. O superintendente da Receita Estadual diz que não houve aumento no ICMS, o único imposto estadual que incide sobre os combustíveis, que justifique a alta tão expressiva em Goiás. Há mais de dois anos não há aumento de alíquota na gasolina e mesmo assim houve um aumento nos últimos 90 dias de 27% na bomba, sendo que a própria Petrobras só repassou um aumento de 17%. A gente demonstrou que o que aumentou foi muito a margem de lucro dos postos, que aumentou em quase 100%. Essa é a gasolina mais barata de Goiânia, de acordo com a primeira lista divulgada. O posto fica aqui no setor sul e tem até fila. Mas se o consumidor sai um pouquinho aqui da capital, em Alexânia, por exemplo, mesmo Estado, mesmo ICMS, vai encontrar gasolina de R$ 3,89. Agora é saber usar essas informações a nosso favor. Eu acho que nós precisamos vigiar, aí nós vamos ver a nossa força.